E nós voltamos agora aqui para Brasília, para mais bastidores da política nacional. O recesso parlamentar, inclusive, acaba na próxima semana e o governo federal já começa a fazer as contas e os cálculos para as reformas que pretende fazer. O governo federal pretende concluir o esboço da reforma administrativa, que é aquela que foi defendida pelo presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, até o final deste ano. Segundo fontes do governo, o desenho das mudanças no serviço público tem sido elaborado pela Secretaria Extraordinária de Transformação do Estado. Essa estrutura responde ao Ministério da Gestão, da ministra Esther Dweck. A ideia é que o Ministério apresente ao Palácio do Planalto propostas de projetos de lei. Duas delas já estão sendo elaboradas. Uma deve tratar do veto aos supersalários, que extrapolam o teto do funcionalismo público. E a segunda deve focar na reestruturação da carreira pública. Lula já decidiu que a PEC enviada pelo governo de Jair Bolsonaro, aquela que Paulo Guedes, vezes no primeiro ano de governo, foi enviada a Jair Bolsonaro, ele segurou um pouco por causa do lobby dos servidores públicos e depois colocou no Congresso Nacional. Mas aí já estava próxima da eleição e não foi possível levar adiante. O que o governo Lula decidiu é que ela não será aproveitada. A avaliação do petista é de que ela gera insegurança sobre a estabilidade do serviço público. Apesar da expectativa de conclusão do esboço da reforma administrativa até dezembro, como eu disse, o governo só pretende enviar estes projetos de lei ao Congresso Nacional após a conclusão da reforma tributária. Uma coisa de cada vez. Ainda falta o envio de duas propostas relativas à tributária. A primeira é a reforma sobre a renda. E a segunda é a regulamentação da reforma sobre o consumo. Ou seja, alguns pontos que ficaram abertos, como, por exemplo, o percentual do IVA dual ou a regulamentação do cashback. São pontos que serão mandados como projeto de lei porque não serão incluídos na Constituição. A PEC, Proposta de Emenda à Constituição, muda a Constituição. A expectativa do Palácio do Planalto é que as duas iniciativas sejam aprovadas até agosto de 2024. E aí, como no ano que vem há eleições municipais e há muito deputado federal que deve disputar o cargo de prefeito, no governo federal a avaliação mais otimista é de que a reforma administrativa fique apenas para o final de 2024, após as eleições, ou para o início de 2025. Nas conversas de bastidor, pelo menos dois pontos presentes na PEC de Bolsonaro foram vetados pelo governo petista. O primeiro, a criação do estágio probatório no serviço público. O que é isso? Antes, quando alguém passa no concurso, ele teria um tempo para se adaptar. Caso ele se adapte à carreira, aí sim, ele teria estabilidade. E a segunda é a regulamentação do afastamento do servidor por baixo rendimento. Este ponto já está presente na Constituição Federal. A grande questão é que precisa ser regulamentado. Renata Agostini. Arthur Lira defende abertamente a questão da reforma administrativa. O Palácio do Planalto não quer muito. Você acredita, Renata, que há espaço para uma aprovação ou a resistência é muito maior? Acho que a resistência é muito maior e explico. Bem, e para não fugir da pergunta, não acho. Não acho. Acho que será uma enorme surpresa se a reforma administrativa for aprovada. Primeiro porque, como sabemos, existe um limite de grandes projetos que o Congresso dá conta de tocar para frente no mesmo tempo. Então, se a gente tiver uma reforma tributária aprovada até o final do ano, a equipe de finalidade tem ali uma expectativa de que essas duas fases, tanto a questão da reforma dos tributos de consumo quanto a reforma tributária que foca na renda, de que isso tudo seja aprovado até dezembro, então até esse ano, se isso acontecer, já vai ser um ano legislativo espetacular sobre todos os prismas. Então, a aprovação do marco fiscal, ou seja, da regra que substitui o teto de gastos, a aprovação de uma reforma que vem sendo debatida há décadas, tudo isso vai fazer com que, tanto do ponto de vista de esforço legislativo como do ponto de vista de negociação do governo, seja um ano fora da métrica que a gente vê. Dito isso, a gente pode ver esse esboço, essas linhas gerais sendo externadas, formuladas até o final do ano, isso sim. Dá para pensar num esforço concentrado para que se já encaminhe algum tipo de votação só se a reforma tributária for por água abaixo, esse tema sair da pauta, porque senão não dá para tocar tudo, uma coisa acaba inviabilizando a outra. Também não me parece que, nesse momento, esse tema esteja na prioridade do governo, esteja na prioridade da equipe econômica, esteja na prioridade do Palácio do Planalto. Então, uma coisa é jogar para o ano que vem e aí o calendário eleitoral, infelizmente, não deixou que isso acontecesse plenamente possível. Caso contrário, me surpreenderá muito. E falo mais, Uribe, se a gente no final acabar presenciando um esforço de Congresso e Executivo tocado pelo PT para aprovar uma regra fiscal tão abrangente, uma reforma tributária e uma reforma administrativa, eu não sei como será a reação do governo passado da equipe de Paulo Guedes, porque esse vai ser um feito muito significativo e algo totalmente contraintuitivo, porque essas eram reformas que eram extremamente defendidas pela equipe anterior, que falava num choque liberal, num governo extremamente reformista, e não conseguiu levar isso adiante. Fernanda Haddad, o novo liberal da política brasileira. Muito obrigado, Renata Agostinho. Você está querendo ficar cheio de inimigo e não esplanar. Estou, estou não. Estou não. Que os inimigos não me cobrem agora. Obrigado, Renata Agostinho.